Você sabia que o nome Buzz Lightyear foi inspirado no astronauta Buzz Aldrin, que participou da famosa missão Apolo 11? Fora isso, o brinquedo do Buzz também já foi para o espaço na vida real. Em 2008, o boneco do Buzz Lightyear foi levado pela NASA para a Estação Espacial Internacional com a tripulação da missão do ônibus espacial STS-124. O brinquedo retornou à Terra 15 meses depois. Você sabia que Homem de Ferro é dirigido por Happy? Sim, o ator e diretor John Favreau, que conhecemos como Happy, não apenas atuou, como também dirigiu o primeiro e segundo filme do Homem de Ferro. Ele também já dirigiu grandes filmes como O Rei Leão de 2019, Mogli de 2016 e Zatura. Você sabia que em Harry Potter, o professor Snape é o único que permanece com as mesmas roupas durante todos os filmes? Que de acordo com o designer de figurino, era perfeito e quando algo é perfeito, você não precisa mudar. Ela participou em Prisioneiro de Azkaban e mudou todos os outros figurinos para se adaptar ao tom mais escuro. Prisioneiro de Azkaban e mudou todos os filmes.